A CIDADE NO BRASIL 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 Galera do coqueiro mesmo Estou gravando aqui Essa aí é a turma do coqueiro Renegado que a gente acabou de ver Renegado de tinta Hospício lotado Toma hospício lotado aí Hospício lotado Só tem louco aí mesmo Só tem louco aí mesmo Hospício lotado Louco por bate-bola Olha aí Bonitão, hospício lotado Avalanche Toma avalanche Olha a carreira solo aí Olha a carreira solo Muito bom, carreira solo Onde foi a turma? Olha a turma Está moleque doido Nossa turma aqui O nome é Nossa Turma? Nossa Turma Tá onde é? Tá aqui Santíssimo Santíssimo mesmo Quantos anos? Dois anos Segundo ano? Vem com quantos componentes? Com seis componentes Valeu, valeu Tá bacana, hein? Valeu, Caio Ó, agora pra onde tu olha e vê bate-bola é aqui Valeu, valeu Tudo nosso, tudo nosso Valeu, valeu É isso aí, agora pra onde tu olha e vê bate-bola é aqui no Encontro de Bate-Bola Filma do Coqueiro Sempre jovem Show de bola aí, sempre jovem Vale o recorte Esse recorte tá aplicado ou costurado? Costurado Vira aí pra ver o desenho Olha aí, ó Que tema é esse? Carnaval de Veneza Carnaval de Veneza Carnaval de Veneza, hein? É isso aí Deixa eu ver o que tá mais, cara Carnaval de Veneza Carnaval de Veneza Valeu, valeu Tudo de boa Top, top E aí? Firma forte Cadê o bate-bola? É isso aí? Qual, Bruno? Mas ali é do... Do lado, pô Da perfeição Perfeição, ah, tá Perfeição É isso aí Vai embora E aí, Carnaval de Veneza Meu Deus Aqui agora é pra onde tu olha e vê bate-bola Eu vou ser E a paz tá aqui, a paz tá aqui Não lute Continua isso aqui É isso aí também, né? É o gelo É guerra com gelo, guerra com pés É Valeu, valeu Uma turma aqui bem bacana Santíssima, é Sensacional Sensacional É isso aí Cadê os meninos? Sensacional Mais da Sensacional as meninas são o quê? A Sensacional também Oi? Sensacional Então Aí, geralmente, tem o bem feito e as bem feitas Sensacional Gel Gel Sensacional Gel Agora sim Faltou isso, hein? E aí, botou uns negocinhos aqui, todos maravilhosos, hein? Tirar uma foto, então Aí, turma da velha aí, ó Velha Arada É o Biano Salles aí, ó O Biano vem com a novidade aí que ele quer me mostrar Fala aí, qual é a novidade? É a gala de plástico Com som pra criançada, sem madeira Mostra aí no Bruno aí Faz um barulhinho no Bruno Aqui, na barriga dele, no peito dele Aí, ó Aqui é de plástico, né? Bem levinho, né? Show de bola E aí, ó Velha Arada aí representando a fantasia das velhas Valeu, valeu Tamo junto Bom carnaval aí Show de bola E aqui é a turma Carreira solo Ó o Poeca aí, ó Poeca só faz lançamento, hein? Aí, ó Papelão Opa Isso é importante, hein? Tá que dá bola de papelão Isso é importante, hein? Muito bom, muito bom Sem violência Tá de parabéns Ó Vim Com a TV 4K O HD é mole Quero ver Vim Na Televão Subo Preto e branco É isso aí O cara conseguiu fazer um bate-bolão Só no preto e no branco Show de bola E o lançamento aqui, ó Na verdade, aqui no taco Bacana mesmo A bola, a bola O tema é o quê? Venom Come a aranha do mal Eita A bola é encapada, personalizada Show de bola Ó o tênizinho New balas Show Bate-bola Feito com 490 reais Eita Show de bola Bate-bola todo Mais 200 do tênis Da Di Santini Não precisa gastar muito Pra sair bonito É só vim simples e objetivo E muita criatividade Muita criatividade no bagulho Muito bom, né? Perfeição Show de bola Show de bola Vamos ver mais Chegou mais gente aí, ó Toma sem noção de Campo Grande Tá aqui também, presente, ó Opa Venta aí, conta aí Ó, toma sem noção de Campo Grande, né? Saiu ontem Saiu ontem Não, saiamos sábado Sábado, né? Show de bola Tem quantos componentes aí? Toma com 9, 1, 1 e 5, 1 e 5, 1 e 5, 1 e 5, 1 e 5 Hoje Tem quantos anos a turma? Sete anos Sete anos Show de bola É isso aí, ó Valeu, valeu A galera aí, ó Chegando mais turma aí Qual é a turma mesmo, hein? Da Opaela Da Onde é? Gêndia Pedreira Gêndia Pedreira, Nova Era Mas não tô ali, porra Concorrentes aqui, tá não, mano Não deu pra vocês não Papo reto Nova Era do Gêndia Pedreira Conquista, Conquista, não dá Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Mais uma nova era Mais uma vez Mais uma nova era Vai ser acordo, coitada Vai ser acordo Conquista, não dá Não dá, Conquista, ó Volta, volta Qual é o tema aí? Bola preta, botando a Bala Preta Botando a Bala Preta Ó, Conquista A Nova Era tá em outro patamar, porra É o Vapo, Vapo Vapo pra vocês, Conquista, ó Mostra o arranjo de mão aí Mostra o arranjo Ó Cadê o arranjo de mão de vocês, Conquista? Já foi comprado Já foi feito Montado em casa, porra Aí, ó Aí, ó Olha, sobrinha Caralho, porra Tá no ginetão, no ginetão Aí, olha o símbolo aí da turma aí Na sapatilha Você viu? Ó Jô, de Eurúmi, 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 ó Estamos esperando vocês, hein Estamos esperando vocês O que que representa esse arranjo de mão? É, vamos carnaval Carnaval de rua Carnaval de rua Carnaval, ó Rebolinha preta Carnaval de rua Ó, as máscaras Carnaval lá Estamos de carnaval mesmo Vamos de carnaval mesmo É isso aí, bacana Muito bom, hein Muita criatividade, hein Valeu Não é o YouTube Só onde tu olha Vê bate-bola É isso aí Valeu, valeu Mais uma turma aqui, ó Show de bola, hein Muito bacana Olha aí, só da Antiga, ó Só da Antiga, ó Ó, ó, ó Olha aí, ó Olha o Retrozinho aí Olha aí Olha o Chapolin, olha o Chapolin Ah, o Chapolin Muito bom, hein Ele é o Retroz aí Do Chapolin colorado Valeu, Dinador Tamo junto, colega Se apresenta aí pra galera Aqui é só da Antiga Lá do Silvio Estamos com o Retrozinho de humilde Estamos aqui petigiando O Carnaval de Santias Muito bom, muito bom Muito bom, é um que vem Estar aqui de novo Show, show Sempre jovem Aqui é a Velha Arara Sempre jovem Sensacional Sensacional? Sensacional Outra turma aí Ah, que turma é essa aí? TBL, meu amigo TBL De onde é? Lá do Silvio Do Camará Mas que boazão, hein? Porra Aí, tá parecendo o urso Fala um pouquinho do tema aí O tema é a escravidão No leque É a escrava Anastácia O mapa do Brasil Vira aí o leque de costas Aí, o mapa do Brasil Muito bom, é um lançamento Olha ela aí Olha ela aí A sombrinha, o negro bebendo água no rio E o Brasil tava na boca do nexo E o filme é Casto Alto O poeta que cantava a liberdade dos escravos É isso aí A história contada aqui na cultura do bate-bola Bate-bola é cultura Nossa história do Brasil aí Uma manga É a liberdade dos escravos Essa é a liberdade Essa é o tráfico negro Onde os negros eram vendidos, né? Isso, e na saia É a torta do braço É, toda a história do Brasil tá aqui, ó É a torta dos escravos E a meia? A meia É a renda É a renda por causa das cinhazinhas E o outro é o Brasil Eita aí o desenho do Brasil aí Todo recortado? Todo recortado A bandeira do Brasil recortada? A sapatilha é a mesma que a princesa Isabel usava E essa lá é a veludada? É, a veludada Olha a máscara aí, ó Show de bola Lançamento escurinho É, lançamento em cima de lançamento aí Show de bola Pode tirar, pode tirar É isso aí Que turma é essa? Valeu, valeu Pura amizade, sadíssimo Soldado? Aí o soldado é da pura amizade, hein? Muito bom, hein? Máscara ficou só Fica Que termo é esse? Crepúsculo Crepúsculo O tema crepúsculo aí, ó Bacana E aí por amizade tinha dado uma parada Problema de saúde Do filho E aí, ó É o filho dele, o filho do soldado Ele passou um bom tempo aí Enfermo E aí veio a falecer Vida que segue Esse bate-bola aqui Vou homenagem a ele Ele não veio pro hospital pedir o pai Faz um bate-bola do crepúsculo Quando saio daqui, vou sair pro senhor Infelizmente, papai, valeu Valeu, valeu Muito bom, muito bom Falou, soldado Muito bom, muito bom Valeu Vale as turmas aí, ó Falta a turma aí Valeu, valeu Que turma é? MDC MDC, do bolhão? É Tem freche essa? Oi? Tem freche? Eu não tô gravando o vídeo Mas tem freche? Tem Tira aí Dá uma paradinha pra você Tira aí, ó Obrigado Obrigado É o Bruno É o Bruno É a balança 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 Valeu, curio A balança tá onde? Nilópolis, Nilópolis É a balança E qual é o tema? Macaco louco Macaco louco? Macaco louco É, macaco louco virou o jogo Pegou ela É, super poderosa Que tinha que ganhar Macaco louco também tinha que ganhar É isso aí Tô de bola Tô de bola Valeu, valeu Marinha, sapatão, sapatão, sapatão Dizia a Maria Que noite e anjoou Marinha, sapatão, sapatão Dizia a Maria Que noite e anjoou Marinha Já vai sapatão, porra Não dá maluco Olha a tabeleira do céu Olha a turma Gastação da onde? Devastação Ah, devastação Devastação de Nilópolis Nilópolis Que tema é esse? Doente verde É o doente verde aí, ó Devastação, show de bola Muito bacana, hein Olha o padrinho Olha o padrinho aí Beleza? Vamos juntos É o tete da balança, pô Lá de Nilópolis Show, show Fala com tigo aí Que tema é esse aí? Qual o nome da turma? Marco ele, isso aqui de Campo Grande Ah, Marco ele, show de bola Tem que temer esse aí É o Bob Marley Tira a foto aí, tira a foto É disso que o Tonner falou Liga Independente, Carnavalesca, Clóvis e Bate-Bola Patrimônio Cultural É aqui, em frente à estação de Santíssimo No QG Da turma Sempre Jovem E aí, ó Tem o cachorrão aqui atrás É o QG da turma Sempre Jovem Aqui em Santíssimo Onde funciona Na Sempre Jovem Quem domina é a Relíquia Maréca O respeito máximo Tamo junto, Sempre Jovem É isso que é o cachorrão Então, a turma Relíquia Deu uma pausa aqui, ó A turma Relíquia parou o ônibus aqui Geral se arrumando Pra entrar no encontro Vamos entrar no encontro Na humildade, ó O ônibus quebrou Mantenha essa na, faz parte do, né Procedendo Vamos esperar o motorista resolver Por isso que nós não atravessamos Pro outro lado aí, entendeu, Dinão? Vamos atravessar agora É, pô Vamos atravessar agora Geral já tá se arrumando Vamos atravessar a força, hein E aqui é a estação de Santíssimo Olha aí, ó Vamos lá Agora vai Agora a galera se arrumou Aí o Brunão dando Uma bola aí pro Marrone Essa galera tá devagar Mas vai chegar Bate-bola tá lindo Em frente o QG da sempre jovem Galera tá muito mole aí pra se arrumar Mas vai se arrumar, vai se arrumar Tem muita mulher e criança aí junto aí Tá bonito Aí, ó Olha o que gostar, cara Olha só a pular aqui, ó Olha só o show Não, tem moleque certo não, cara Tudo bem, tem tanto longe que você quiser Parou o trem Já chegou um bondão ali de sombrinha E do lado de cá tem outro bondão aqui de sombrinha É a turma da Relíquia É o R É o R Tem que respeitar Ferre, porra Tem que respeitar, cara Ferre, porra Valeu, arrasou Valeu, arrasou É o arraso É o arraso de... Bolsonaro Ô, o arraso Ô, paulado Ô, paulado, tá cansado, paulado É o arraso Vamos lá ver o arraso lá Vamos fechar com arraso Carnaval da paz, né Ô, arraso lá Chegou Arraso é bolso Fechou, fechou Arraso aí no encontro do bate-bola Ó, a sombrinha do arraso aí A sombrinha todo ano vem arrasando É o arraso, porra É o mais bonito, porra Arraso de mesquita da presente, hein Santíssimo Todo ano a sombrinha vem arrasando Olha a sombrinha aí Olha a sombrinha Todo ano tem uma novidade na sombrinha Liga esse ventiladorzinho aí Liga o ventiladorzinho Ih, já amassou o ventiladorzinho Mas vai desamassar Olha ele aí É o arraso O copo do arraso tá gelado Tá mesmo, tem que tá Aí, ó Tropa tá na pista Show Todo ano é uma novidade Aí, geral chegando aí Aí, geral chegando aí Estou dando a filmagem Eu filmagem, eu filmagem Afeganistão e Pilares Afeganistão, é Da onde é, da onde é Pilares, Pilares Filma Afeganistão Primeiro ano? Não, não Quantos anos tem, tu? Quatro 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 anos na pista Que tema é esse aí Show, tá bacana Oba, oba, vamos que vamos É o encontro, o encontro das turmas Vem turma de todo lado Oh, showla do divulma Fantasma Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Que o encontro tá bonito Aí, que sai fora Tu olha ver a bate bola É isso aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Minha vontade é essa água doar, mas ela é doar A cheira é o ideal vencedor Passa por um saco, saco, saca olhar Beba a fé, minha hora Se a polícia morre, puliu, puliu Mas na última hora, me dá Minha vontade é essa água doar Ninguém nega onde eu vou me espaldar As águas vão olhar Carro, mas pera, eu não quero me soltar Passa por um saco, saca, saca olhar Beba a fé, minha hora Se a polícia, a polícia me prender Mas na última hora, me dá Já se encontra presente também é turma Riquim de Magalhães, basta aí Ninguém nega onde eu vou me espaldar As águas vão olhar Carro, mas pera, eu não quero me soltar Passa por um saco, saca, saca olhar Beba a fé, minha hora Se a polícia, a polícia me prender Mas na última hora, me dá Carro, mas pera, eu não quero me soltar Passa por um saco, saca olhar Que se eu for me soltar Que se eu for me soltar Minha vontade é cansar Vai por lá Não nega mulata Porque é mulata na cor Mas toma cor Não pega mulata Mulata, eu quero... Uma filha, pura bloqueio aí, ó Olha só, menino Já se encontra presentes também, valeu? Família Tentação a festa de um chão. Mini levie cá, liga no chão. Um ser humano, que eu vou morrer em cima. Quando eu fico arruinado, na minha parte, nós estamos juntos. Em seguida, eu mostro a base de um treino, até a gente montei o caipinha. Hoje a noite me corta. Pela terra, pela cana, eu posso fumar. É o brilho, o brilho de a Chieta, né? Já se faz presente aí, valeu, turma Multicor de Campo Grande. Também se faz presente a turma Don Quixote de Santa Cruz, valeu, vamos que vamos. É o brilho, o brilho de a Chieta. É o brilho, o brilho de a Chieta. Já se faz presente também, valeu, turma Multicor de Paciência. ح, eu sei. Vai, você vai ir? Ah, bossia é a má preciso do PAMADIPAL. Graças do PAMADIPAL. Fazenda no PAMADIPAL. Quanto honra é a BATB notes, Noriça, Curma. Valeu, valeu, galera. Vem, vem para o PAMADIPAL. Vem, vem para o PAMADIPAL. Já se faz presente também a turma do Nestor de Campo Grande aí, valeu! Valeu! Olha o Nestor aí, olha o Nestor aí! Olha o Nestor aí, está cheiroso! A toalha da bate-bola! Rádio bolete também! Arbrilhete aí, arbrilhete! Porra mesmo! Já foi pra mim! Mãe, minha porra, o gente! Show The Hall! Pó. 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 Antônio vai bater de boa, vai sair, vai doa. Vamos de boa. Eu acho que é só gostá-lo, pô. Bonitão, os cria aí, os cria. Olha os cria aí, bonitão. Olha os cria aí. É os cria, pô. É os cria, né, respeita. Mais uma vez estamos aqui, presente, mostrando o nosso bate-bola em lugar de bate-bola. Pra falar mal da gente, tem que representar. Manda o teu bordão aí. Manda o teu bordão. Pula poça, atravessa poça, que aqui que é lugar de bate-bola. Não adianta. Show de bola, show de bola. Olha a dançarina aí. Ele mesmo. Mais um ano. É outro patamar, outro patamar. Olha a cabeça aí. Chegando, campeão chegou, hein. Atravessa poça. Olha o hospício aí, todo mundo maluco. Mó paz, mó paz, mó paz. Show, show. Brinca muito de Nilópolis. Mais um ano. Não deu pra ninguém. Fala tudo, Patrícia. BM, BM. Não deu pra ninguém de novo. O BM. Não deu pro Ian. Deu o Marvin. Olha o Marvin aí, bonitão. Cadê o desenho do Marvin? Olha o desenho do Marvin. Não pode faltar o Marvin. Olha o Marvin aí. Tá show de bola, hein, Marvin. Vem lá de Marvin grande, hein. Olha o Diogão aí. Olha o Diogão aí, pô. Olha o Diogão, o Diogão. A gente vê aqui é o Grandão. Fala tudo que é o Grandão. Olha o Diogão aí, olha o Diogão aí. Olha o Diogão aí, olha o Diogão aí. Olha o pé do Diogão. Olha o pé do Diogão. É a Jamaica. Esse é o tema, Jamaica? Esse é o tema, Jamaica. Muito bom. Tá bem bacana. Refletivo na bandeira toda aí, ó. Já tem uma cruz aí, ó. Bacana, pô. Vê na bola, derrubar ele. Vê na bola interagem, velho. Pô, glitterou o barbante da bola? Falei, ó. Falei que a gente ia vir tirando onda aí. Falei. Aí, ó. Tá gostando do encontro? Mexiga glitterado aí, ó. Pô, muito bom, hein. Olha isso. Aí, ó. A bexiga. Glitterado, hein. Ó o barbante glitterado, ó. Legal mesmo, novidade. Lançamento. Ô Diogão, ô Diogão. É. Aí, ô Diogão. Deixa eu rodar aí, daqui a pouco eu paro aí mais um pouquinho. Tá procurando direto, bô. Por lá agora tem que procurar. É isso aí, sensacional, né? Ô. Ô Fabiano. Isso aqui é Ayrton Senna. Isso aqui é Ayrton Senna. Isso aqui é Ayrton Senna, porra. Filma. 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 Filma aqui. Filma. 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 Prazer! Sensacional! Fabiano! Outro patamar! Olha isso aí, cara! Bacana mesmo, show de bola, hein? Olha aí, estão sendo pra todos lados! Pirambola, de novo, amassando! Pirambola aí, amassando, hein? Muito bom, pirambola! Ih, olha o balão aí! Olha o balão aí, ó! O balão vai subir, hein? Olha aqui, olha aqui! Snoop, safado, baloeiro, ó! Snoop, baloeiro, olha o casaco aqui, ó! Bacana! Snoop, velho! Ô, giralô, melhor que tem! Turma do Mar, velho! Melhor que tem! Melhor que tem! Só que o casaco aqui, ó! Não tem! Não tem! O cara engundei um sapo aqui! Tem bolso! 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 Bolso em todo mundo! Opa! Tem um bolso ali, bacana! Bolso! 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 É isso aí, vamos andar! Vamos andar, cara! Tá bravo de andar! Muito bate-bola, hein? Pra onde olha vai bate-bola? Pera aí! Pera aí! Pra onde olha vai bate-bola? Show de bola! Tá bonito o negócio aqui! Aí, a família tudo aí de bate-bola! Família unida! Valeu, valeu, valeu! É isso aí, valeu, valeu! É isso aí, valeu, valeu! Olha as novinhas! Malucos voando as novinhas! Carnaval da paz, carnaval da alegria, da arte! Nossa! Nossa! Olha! Vem bate-bola ali! Mar stand! Teまで買ufa di, Mar stand! Mar stand! Me Par ти! Tão chocando womacacacania! Mar stand! Me Par всего! Te chocando tôm homacacania! Na ManLifeア? Oi, barzinho! A gente tem essa casada quebrada, barzinho! Ai, desconte coelado! Oi, barzinho! A gente tem essa casada de quebrou. E tá sem escura como é queira. Essa minhoca aqui. Ai, tô fazendo... Chuparam teu macacão. Chuparam teu macacão! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Quê que é isso aqui? Que que é isso aqui? Vira pra câmera, que que é isso aqui? Seu que é normal? Seu que é normal? Tá mais bonito e eu acho que o Guernão soltando É muito de quanta, é mais bonito O primeiro dinheiro da pista já tá fodido, é frito? Que isso? Ai 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 É isso aí, zoeira purinha aqui, ó É isso, a zoação, o carnaval é aquilo É carnaval da zoação só par, né? É isso aí Tá ótimo e vem bate-bola! Tá ótimo e vem bate-bola! Fala aí! Tá ótimo e vem bate-bola! É desse jeito! Agora o Galana tá saltando! Fantástico! Se diverte! Se diverte! É o encontro das turmas aí! Sintonia aí! Turma sintonia! Turma sintonia! Da onde? Da onde? Sintonia de acarim! Aí! Sintonia de acarim! Qual é o tema? Bublo Itse! Bublo Itse! E aí botou o tênis aí! Olha o tênis acende! Olha o tênis acende! Tem que apagar aqui pra ver o tênis acender! Roda! Roda! Dança! 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 Vai filmar! Vai Miguel! Bota pra ferver aí! Como ele é de menor, bota pra ferver! Isso! Se fosse de maior, a palavra é outra! Sintonia de acarim! Sintonia de acarim! Show de bola! Menosada aí! Embrazada! Vira! Vira! As costas! As costas! Menosada e embrazada aí! Divertindo! Vira! 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 O botão! E o tênis acendendo! E aquelas meninas aqui também? É! Da turma também! Acende tudo! Aí elas estão de acordo com o tema? É! Olha aí! Olha o cadastro aí! É! A nossa bruxinha! É! Olha a bruxinha aí! O Cadastro tá piscando Acende a varinha, acende a varinha Tá piscando aí também, Cadastro Show de bola Valeu, valeu, vamos rodar Show de bola Tem mais uma galera aqui Dão um pichote, é isso? Dão um pichote Dão um pichote Dão um pichote, aí, dão um pichote Dão um pichote Santa Cruz Santa Cruz, show de bola Vou falar hoje Ih, olha aí Deixa eu pegar aqui pra ver Aí, o arranjo de mão Qual é o tema, qual o tema? O Halloween, olha aí Bacana Olha ela aí Muito bom, é muito bom Parabéns aí Dá o papo, é, é nóis mesmo Atração Agora bexiga Vem com quantos componentes? Vem com quantos componentes? E qual é o tema? O que? O papo do Jafafo Olha lá Show, show Ih, rapaz, é o arranjo de mão Show, show Que turma é? Novidade Novidade Da onde? De prever Novidade, pô Agora que eu tô vendo maluco aqui Menor zoeiro aí, ó E que tema é esse aí? Chapeleiro louco Chapeleiro louco Mostra aí, mostra aí Olha o chapeleiro aí Só tem louco aí também? Só tem porra louca Só tem porra louca Novidade, caralho É nóis É nóis É nóis Ó, aê Rerica de caixinha Cada vez É Rerica de caixinha Faz menina da Rerica aí, ó Aqui na atração Nós tá de bicho As novinhas É de essência Dos amigos Porque Só de novo Tu já sabe O maço Faz bate-bola De verdade Tu sabe Porque Foi toda hora Viajar No meu bate-bola A minha casa É lá que eu tava foda E o meu tênis É o tênis da moda Esse é o bigode aí MC bigode, hein Show de bola Vamos ver outra turma aqui, ó Que turma é essa? Camania, primeiro ano De onde é? Senador Camará De Camará Primeiro ano, né? Pô, já vem desse jeito, né? Show de bola, hein? Caprichou, hein? Pichatura, mania Melhor do cara Qual é o tema? Manévoa Manévoa, show de bola Deixa eu ver a boneca aqui, ó Olha aí, ó Arranjo de mão aí Show de bola, hein? Primeiro ano A gente não veio pra humilhar ninguém, não A gente só veio pra mostrar o nome Tá muito bom, muito bom, hein? Ô, Beco aí Beco de Marechal Santíssimo E esse arranjo de mão aí Show de bola, hein? Mangueira Inovação O tema é Mangueira Turma do Beco de Santíssimo Pô, de uma mole é faca É É É a manhã É a manhã É a manhã Tiago 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 foi embora Tiago Tiago foi embora Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu É a manhã Bate embora Trabalhado Mas bonita é cedo Vai me dar louca só Atração é mídia E se eu for embora Vai me louco Mais louca ainda Desde menor Na atração Eu fecho a verão Não perdi viola É atração do massa aí É atração do massa Valeu, valeu, valeu Quem é essa galera aí? Da onde? Aí Executamos a mídia máxima Fala, casado Que tem esse? Sai sábado Sai no coração Aê, tem um negócio aí Laço forte, jacari, caralho Laço forte Show de bola Beleza, beleza Olha o negócio aí Um cigarro na boca Fabão tá aí Oi? Fabão tá aí Fabão tá aí também? Olha o Fabão aí Fabão, Fabinho 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 passou mal Fabinho sumiu Olha o outro Fabinho Cheio de Fabinho Mais uma Não deu pra ninguém 4F 4F Olha o Budricão aí Olha o Budricão aí Olha o Budricão aí Aladinho na Arábia Estou aqui Inovando aqui no Budão É o 4F, bonitão Qual é o Budricão aqui no Budricão aqui no Budricão Qual é o tema, hein? Aladinho Uma noite na Arábia Muito bom, é muito bom Bacana mesmo Vamos juntos Muita novidade aí Muita criatividade Legal, legal Fabão Tá de parabéns aí Mais uma vez Deixa eu andar aí Deixa eu andar Tem muita gente pra ver Valeu, valeu Pronto Olha meu bate-bola Mais um bate-bola aí Que turma é? Sucesso de Rocha Miran Sucesso do Do Moisés Do Moisés, é Olha aí o Moisés Arrebenta E o cara vai amassar o Moisés aí, ó Olha o Carlos aí de novo Olha o Carlos de novo Olha o Carlos aí, ó É o bate-bola da Lua Esse bate-bola não é da Terra, não É da Lua Olha aí Ganhou os bate-bola da Terra? É, o Astronauta O Astronauta O Astronauta Mais uma aí, ó Tem uma do Caos Valeu O Caos é de qual bairro? Jacarepaguá JPA, é isso aí Então vamos andando Vamos andando Tem muita gente pra mostrar Olha o Léo aí Olha o Léo Isso aqui é Jacarepaguá JPA É mação Sempre jovem, parceiro Quem é isso aí? Ah, é o Diogão O Diogão tá na área de novo Aí, ó Já andei pra caramba E não para não É muito bate-bola Muito bate-bola É o Arraso É o Arraso Tu mandou Arraso aí, ó Arrasando No Arranjo Irmão Na Sombrinha Só Inovação Só Inovação Só Inovação Amassado é sinal de zoeira Porque a galera zoou bastante Liga o aviãozinho Liga o aviãozinho Liga o aviãozinho É avião ou ventilador? É avião? É avião, ventilador Tudo, mano É tudo aí 2 em 1 2 em 1 2 em 1 2 em 1 Aqui só dá o Arraso Nós estamos vindo de longe De Mesquita Olha aí Só pra curtir Senador Câmara Nada O Arraso Só pra ele É isso aí É o que eu tava falando O pessoal da PUC Rio Montou aqui um estúdio fotográfico E eles estão convocando Todas as turmas Pra fotografar aqui, ó No estúdio No caso aqui São as sensacionais Turma sensacional E depois Todas essas fotos aí Vão Para o Facebook Página do Facebook Mascarados Só buscar no Facebook Mascarados Ou No Youtube Também Mascarados Afrodisíaco Afrodisíaco É isso? Você sabe? Você sabe qual o Facebook deles? Não Do O pessoal da PUC Rio O nome do Facebook é Mascarados Como é que é? Então é isso aqui Mascarados Afro-Ibero-Americano Afro Afro-Ibero-Americano Eita Fala aqui pra todo mundo saber Então O nome do canal é Mascarados Afro-Ibero-Americano Aí tem Facebook E tem Youtube Você pode buscar lá Facebook é a página, né? Isso Show de bola Todas as fotos tiradas aqui hoje Vão ser publicadas lá Sim Mas a gente ainda vai passar por um tratamento Produção vai sair daqui a uns meses Uns três meses Acredito que esse fundo Vocês devem tirar o fundo, né? A gente já fez o ano passado Tá lá no canal no Youtube Tem também a galera tirando a máscara O que aconteceu no ano passado Bem bacana E qual mais projeto vocês têm aí em mente? A gente tem feito Toda essa documentação Com a galera de bate-bolas Mas a página se chama Mascarados Então a gente tá tratando a galera Que são os mascarados aqui no Rio de Janeiro E mascarados lá em Portugal Então a tendência é que esse projeto cresça E tenha mascarados de vários países De várias regiões A gente consegue ver vocês Ah, então abrange Quais outras fantasias? Rio de Janeiro? Mas aonde? Atualmente a gente trabalhou com o pessoal em Portugal Que são os mascarados lá E a gente ainda não tem tantos registros deles O que a gente tem mais agora De bate-bolas mesmo Mas é isso que eu tinha falado De tendência E a gente tem crescendo E tentando aumentar Muito bom Só tenho a agradecer a vocês E parabenizar Obrigada Show de bola É isso aí Tem todo o equipamento aí Já apropriado Pra fazer belos registros E essa aqui é a professora Como é o nome dela? E aí o pessoal Chega aqui Anotou o nome da turma Como é que é o negócio aí? Fala tu aí Anotar o nome da turma Pra fazer um cadastro Pra poder entrar na visita Pra tirar as fotos O que é que diz no cadastro? É o nome? Endereço? Coisa do tipo? E-mail, telefone Show, olha aí A menina aí tá tomando nota E o pessoal já está na fila aí Pra fazer o registro E aqui tem a turma de Campo Grande Nestor de Campo Grande Nestor, toma aí Mudamos estilo Mas pode cair o padrão Esse ano Museu Nacional Incêndio O tema é esse? Museu Nacional? Museu Nacional Incêndio E aí sempre leva O brasão da turma, né? Nestor de Dom Pedro I Bombeiro E atrás O Museu em Chamas Homenagem ao Bombeiro Fala aí qual é a homenagem? A homenagem ao Museu Nacional Um protesto aí A esses governos aí Que fazem uma manutenção No museu Em outros lugares também, né? Estão super largados Aí a gente fez esse protesto Fizemos tema Incêndio no Museu Nacional Muito bom, muito bom Parabéns aí Ficou bem bacana aí a fantasia Jô de bola Jô de bola Olha o outro aí Toma aí, valeu Mais uma hora aí, valeu Valeu, valeu Valeu Toma aí Marro do Carnaval Jô de bola Tem mulher na turma também? Tem Quantas tem? Só você? Tem duas Tem duas E aí Há muito tempo que você sai na Nestor? Eu, primeiro ano Primeiro ano? E o que te trouxe pra cá? A alegria A harmonia Que todo mundo é muito bonito Eu conheço há 20 anos, né? 28 anos Mas agora foi pela primeira propriedade que eu tive de sair Tem algum parente teu na turma? Tem, tem parente Tem turma, tem bolero Aquele bolero ali Ah é? Tá todo mundo aí Aquele bolero ali da tela É diferente É a Luzia O primeiro crânio feminino encontrado É a Luzia É mesmo? É Por isso que a frente dela é diferente E esse crânio estava no museu? Estava no museu Estava no museu Ele conseguiu ser recuperado no incêndio O crânio da Luzia Show Aí tá sendo homenageado aí O trabalho do pessoal aí que conseguiu resgatar algumas coisas do museu Vamos que vamos É isso aí Valeu, Nestor, tá de parabéns aí Turma top E aqui a turma do Marvin Vou falar que é a turma do Marvin agora É aí, Nestor, Nestor, turma do Marvin Todo mundo junto aí, só Campo Grande E Vargem Grande Tá bonito o negócio aqui Pra onde tu olha vê bate bola Vem pra ninguém Pra onde tu olha vê bate bola É a cultura forte aí Turma do Marvin, muito bonitão Turma do Marvin aí, a do Orelha O cara é bom na parada Muito bom, muito bom Sempre com o desenho do Marvin aí O Marvin tá sempre aí interagindo com o tema, o desenho do Marvin Tudo combinando, tudo combinando, da cabeça aos pés Campeão Campeão da Riu Tô, amanhã Campeão da Riu Tô, campeão da Riu Tô Campeão amanhã É a turma do Rato Turma do Rato aí, mais um ano aí, bonitão, na pista Não tem como, campeão amanhã Pode ver lá, campeão Tu já tomou o mel do caboclo? Olha o mel do caboclo aqui Olha só que mel do caboclo Mas que caboclo é esse aí? Caboclo é o JJ Caboclo é o JJ Tem uns caboclo aí Olha o fotógrafo aí Então vambora, vamos conhecer A gente já viu aí que o bate-bol tá bem bacana Mas aí não basta ver como é que o bate-bol tá bacana É bom a gente saber como foi feito Qual o material que foi usado Quem foram os fornecedores O pessoal que trabalhou junto aí da turma É tudo, é tudo, é tudo, é tudo uma organização, né? É tudo certinho ali É, não é chegar aí, ah, vou sair de bate-bola não É o ano inteiro trabalhando em cima, correndo atrás Esse ano O primeiro cara que botou a cara foi o Diogo Porque eu tava meio desanimado Tava meio desanimado Aí Diogão foi lá, chegou lá em casa Ele me dá as placas pra me colar Chegou Diogão, Xandinho Esse aqui Saiu da turma dele antiga aí Tal de pavio, tal de pavio Pavio curta Tá de pavio Saiu pra dentro bonito Moleque bom, caiu pra dentro Esse aqui, voltaram aqui Quando eu fiz esse molde todo Ele cortou primeiro Primeiro cortou tudo Não sei se foi ele, eu fui a erra, a mulher dele Mas cortou tudo Aí depois do tempo O Diogo chegou na hora dele Ele falou, vou colar tudo Chegou Diogo, o Rafael e o Betinho Que não tá aqui Esse cara aqui Esse aqui de ovo Tomou a pronta Só ficou pra mim glitterar Se não é ele Se não é ele, a gente não sai não Porque eu tinha desanimado Quando eu vi que eles colaram tudo Eu falei, agora é comigo Orelha dando mérito aí Todinha pro Diogão Aqui a bexiga foi glitterada É, rapaz, confesso que eu nunca vi não Nunca vi Lançamento do Mar Daí foi o Mar que lançou Da rede de estrada Cadê a do pavio curta esse ano? Bom, enfim A turma começou em 99 E aí Entendeu? Tá aí até hoje Firme fora Edinaldo É nylon dublado É, tem É TNT Aveludado Aveludado Nada dublado É nada dublado É o que tá por baixo, né? Não É a base Isso aqui é a base de tudo As placas Aqui pra cá Aqui é TNT TNT aveludado É a borracha erva glitterada E um galãozinho de humilde Um repletivozinho baixo Um repletivo baixo E essas formas representam algo Ou como é que é? Cara, isso aí eu puxei essa vantagem aí De um bagulho do escudo de São Jorge Que eu vim num balão Aí depois eu fui desenhar primeiro E depois eu puxei um desenhinho no meio Falei pro macaco, fica legal Show Entendeu? E botei as cores do rap Porque nosso tema é o trabalho Ah, legal E saiu isso aí Muito bacana, muito bacana Coloridão É, esse foi o primeiro macacão que eu desenhei Que eu falo pro Diogo Nossa, o macacão sempre desenha de primeira E dá certo Entendeu? Não tem mais, pô Combinou Edinaldo O amigo que é meu nosso é 20 minas Minas? Minas Gerais Mas é, nasceu e criado com a gente A gente tá morando lá Bate-bola é cultura Entendeu? Então você mora lá em Minas No carnaval, você vem pra cá pra brincar o carnaval aqui? Nós moramos de fora e vem curtir o carnaval no Rio de Janeiro Com meus amigos aqui, meus irmãos É isso aí E bate-bola, né? É, bate-bola é cultura É arte Você já falou seu nome? Meu nome? Meu nome é Odin Odin, olha aí E falando aqui, mano, abraço que ele não tá aqui Vai Betinho, Betinho Tatuai Esse aí é o cara Alex também, do Depósito, não tá com a gente Mas o Betinho ano que vem vai fazer 50 anos E vai ser uma homenagem pra ele E amanhã ele tá com a gente na Cinelândia Amanhã ele tá lá Betinho, tu vai tomar no cu Ano que vem tu vai sair de novo Já falou que vai, pô Já falou que vai A gente vem apresentar o pessoal, né? Vamos apresentar o pessoal aí Fala teu nome aí, mano Beleza, meu nome é Xande, valeu? Rafael Tô aí, primeiro ano no Mavi Mas já saí de bate-bola Cai pra cá, não saio mais, valeu? Show Rapaz, é ele, não saio mais Não adianta me procurar Não adianta me procurar, valeu? Valeu Se apresenta aí O cara ali é sinistro Zureia Simples objetivo Se apresenta aí, bom Daniel, só paz Tranquilidade Lá de São Paulo também, Dinão É de São Paulo? Vem lá de São Paulo pra sair aqui E é isso aí, São Paulo Só pra passar o carnaval aqui, é isso? Só pra passar o carnaval aqui Muito bom, é muito bom É, é, é É, é, é É, 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 morreu É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, é, é É, 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 é É, é, é Aí, você se mostrando, olha só Lindo, lindo Olha só, galão, pedra É, é Isso aí que tem que mostrar que a bandeira E acende, hein, tudo acende Tá tão luxo, tão luxo a bandeira Tá até onde? Ó, tudo refletivo, tudo Aqui, ó Aí, ó Refletivo na turma do Mar Velhisto Tem que dar pode também, ó Bola, né Adesivo Tudo refletivo, é Adesivo, ó Ah, Adesivo vai com o nome aí, né É, refletivo no Toma do Mar Velhisto Só o Mar Velhisto Que lança essas paradas aí, ó Ainda falta apresentar mais gente aí, né É isso aí, pô Eu tô aí Meu nome é Fabrício Mais um apelido é Uso Panta Mais um ano, mais um ano Falei na pista aí É tudo nosso Carnaval é paz É só correria Tamo junto É isso aí E o cara aí Olha aí, rapaziada É, aqui é o Douglas do Mar Velhisto Tamo junto Mais um ano aí, ó O Rato aí, ó Representando Jacarepaguá O mais bonito Olha aí Sem o que falar O cara é bom demais Só mais um? Se apresenta aí, bom Aí, ó Alan Máscara tá um luxo Bate-bola um luxo E vamos que vamos E vamos que vamos Muito bom Tá gostando, Alan? Adorando, adorando Alan, Alan Já falou, falou E aí, você apresenta? Olha aí, rapaziada Me dá na voz Aí, ó Melhor turma que tem Só fecha com o paizão Ali na equipe Aí, é o seguinte, cara Essa turma aqui Começou em 99 Tá ligado? Porra A nossa Turma não É uma família É uma família Isso aqui é uma família Que começou em 99 Começamos aí Compreendo, né? Compreendo Compreendo Toda turma Não, em 2000 2000 Depois de 99 Começamos a fazer Fazer Aí veio Botacara Halloween Vida Louca Aí, lembro de tudo Aí, vem Aí, aí, vem Aí, porra Vem o primeiro Vem o primeiro Assim Nesse estado aqui Nosso Do Martão Vem Nem lembro É, aí Caralho, mano Lembrando que já Bebeu todas Do Marcão Do Marcão Primeiro ano Foi o Botacara Vida Louca Halloween Em 2011 O cara Apreta Vem com o rosto Do Marquinhos O cara quer falar Um pouquinho, né, velho? É o TH TH? TH Não, não Bota a cara Bota a cara Ele tem um problema No piscou General Isso aí Já foi, general Ah, essa parada Que ele faz É assim mesmo É, é É o nosso No TH Eu bebecência Ó Eu bebecência Eu bebecência Eu bebecência Se tiver álcool Ele tá bebendo Bebecência Eu bebecência É o final do Marçambia Deu filho aí Duro magia Ele se apresentou? Meu nome é Alex Eu bebecência Eu quero agradecer A oportunidade do Thiogão E do Orelha aí Primeiro ano na turma E tamo junto Paz no carnaval Tamo junto Valeu, valeu E o rato rouba Todo ano o rato rouba O rato é orelha Orelha, rato, a porta Cadê o Thiogão? E todo ano o Thiogão Todo ano tá com a gente A Nibona É, esposa do Douglas Todo ano fecha pra gente Tá Fechamento aí Vá atrás, irmão dele? O Thiogão fez irmão metralha Onde ele vai Eu vou Onde ele vai Eu tô O Thiogão fez irmão metralha O Thiogão fez irmão metralha aí Irmão metralha O ano que vem De bate-bola também? Vai, vai Eu tô convencendo Devagarzinho a gente chega lá Devagarzinho ela sai Devagarzinho É, tem que arrastar Você manda um recadinho? Você manda um recadinho? Fala, turma Vem pra cá, cara Aqui nosso mundo Realidade Não precisa de bondão Pra curtir carnaval não, cara Tem que ser humilde E reconhecimento na pista Reconhecimento é tudo Show de boa Exato Ô Thiogão A gente não falou da casaca Atrás Eu queria mandar outra mensagem aí Outra mensagem Fala, turma Pô, os moleques são bons pra caramba É, muito bom Só que teve um que foi lá A gente começou a brigar o Boá Pensa em Tito Vem Quer sair de bate-bola e bolito? Vem pra tumba do Mauve, porra Quantos acompanhantes tem esse ano? Pô, estamos vindo com 18 18? E tem criança também? Não, não Esse ano é só adulto? Só ano que vem E tem dois que hoje não vê E tem mulher de bate-bola? Não, não Só acompanhando Ano que vem ela que vai ser a cabeça Da menina Mas tem muito brilho aqui Na casaca, muito brilho Esse ano ela veio só fiscalizar o marido É, sempre acompanhando As duas também ali Ah, elas estão acompanhando também? Tá Tá com o marido aí também Fiscalizando, é isso? Eita, cuidado com o diabo atento Se ligar o flash Fica sempre Isso, é Fala tua, orelha Uma coisa que eu gosto muito Deixa eu acrescentar aqui É isso aí É o tema da turma Interagindo com o tema Fala tu Foi o tema da Jamaica Então lá na frente tem um carão Um carão, um jamaicano com cigarrinho Que é de leite E atrás é uma árvore com a touca da Jamaica O cabo da nossa bandeira É o refletivo Muito bom E se olhar o cabo da nossa bandeira É o refletivo Entendeu? E tá no tema Os dreadzinhos Pena que não deu pra mim fazer tudo o que eu queria aqui Não sei nem enxergar também atrás da antena É o refletivo Fala tu Mas ano que vem Já veio o Xandinho, um moleque bom Cai pra dentro do problema A nossa equipe tá ficando boa demais Então daqui pra frente vai ser só esse ritmo aí É melhorar cada vez mais Muito bom mesmo Muito bom Olha a máscara aí É um leão, é isso? Não É o jamaicano Ah tá Show, é Só que aquele tá nervoso E aquele tá com cigarro Mas nervoso ainda Muito bom Valeu, valeu galera É isso aí Obrigado você, original Obrigado você Não encontra de bate-bola Tá lotado de bate-bola Só mandar aí Paz no carnaval, galera Não é só falar não Tem que fazer É isso aí Tem que fazer, é Vitura de paz O carnaval é a gente De cabeça de turma Tem que tomar noção Violência você tá com porra Não sei que negócio tá puto comigo Já tão, né Já sei que devo tá Mas eu sou contra a violência Minha fase de moleque já acabou, irmão Não quero tomar mais taba da cara não O negócio é só zoação Beber Curtir com a rapaziada aí E fora de boa Sem briga, sem nada Seria muito bom Se a gente Todo mundo se encontrasse Num lugar Na paz A gente não ia voltar pra casa não A gente ia ficar bebendo a noite toda A gente não volta pra casa Agora vocês estão nesse bagulho de guerra Eu tô foda Eu tô foda Essa tudo mundo sabe Chegamos no bar Encostamos lá no bar Sai o estortinho Vai cara ao lado E vai ser grande É sinistro Lutadores de jiu-jitsu Só faixa preta Te bate-bora Valeu, valeu Vamos fechar por aqui então Valeu, Jogão Valeu, valeu Valeu, Odinho É isso aí São Paulo De Minas É o Mineiro aí Show de bola É o Mano É o Mano Show de bola Valeu, valeu Galera Vamos ver a galera Os Wanda aí Tem mais um aqui Tem mais um do Maro Olha aí Não, o jogo era não Pra desculpar Eu vou te botar na Rio Tu quero ver quem vai ganhar Ai meu Deus É o arranjo de mão aí Tem um tablet ali Tem um tablet Passando todo o esquema ali Do tema da turma Muito bom Muito bom Inovação purinha aí Tipo um cinema aí Olha o bonequinho do Ayrton aí Não sei se dá pra ver Que eu tô sem óculos Muito bom, muito bom Fala um pouquinho desse negócio aí Bolso Só bolso, mano Falou tudo aí Falou tudo aí Falou tudo Muito bom Muito bom Muito bom É isso aí Pronto olha Vai bater bola Chegando vai ver uma turma aí Tem uma gastação A gestão A gestão É gestão Segura aí O roço Valeu, valeu Valeu, valeu O Brunão aí O Brunão Aí, me dá massa Turma, já estão Olha os cria Olha o Brunão aí Brunão Da mídia massa Show de bola Relíquia de Taxia Ganhou Um representante da turma Mídia massa Que na tua cuara Que é Contenção No palco Foi a carneira Que caiu do grado Turbou sustentos Turbou sustentos Turbou sustentos Foi a carneira Que caiu do grado Turbou sustentos Turbou sustentos Turbou sustentos Eu venho a mídia massa Pra levantar também Vem sonho Com o brunão Rupertinho Tô com o tritão barrado Mais um sustento É aqui É aqui O representante da turma MTC Vai aparecer na palma Mas que calor Atravessando isso do vento O sol estava aqui e pegou a nossa cara E lá pra cá, né? Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Ai, deu uma morada pra nós Tirou foto pra caraca a nossa hora Que brigadão mesmo Eu sou o Santos, quem quer dinheiro? Aí, como é que é o negócio? Doutor, boa moral É nosso terceiro ano, mas aí Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Deixa a parte dessa brincar Aí, mano Deixa a parte dessa brincadeira E vai pegar o meu viver? É meu Deus E vai sair E vai ficar E é meu Deus E vai ficar 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 Boa noite! É lá de Cavalcante aí, ó. Qual o nome da turma? Fala aí. É, a gente mexe com mulher. Então é bem-vindo. Vamos juntos. Fala aí, ó. Fala aí, ó. Casaca bacana, hein? Que turma é? E atrás? Deixa eu ver atrás. Boa, hein? Muito bom, muito bom. Parabéns. A mágica aí, a mágica aí. Caralho! Boa! Boa! É um jogadão, pra Antônio vem bate bola Toma aqui de Cavalcante Chegou mais uma turma Vamos zoar, vamos zoar Tem a coro Tem a coro Ei turma Tem a coro, o Adieto Pedreiro Tem a coro Qual é o tema? Nós cruziões Aí não Os amigos principais Que saíram nossa turma É um heralho, é um heralho Vai, no lugar de que ela serve Vamos lá Tudo magia Como é que está? Boa! Só se você quiser, vai querer aparecer? Então vai! Vê tira, vê tira, vê tira, vê tira pra baixo! Ó o vê tira aí! Quer querer? É o Valdo Cruz! Tá bonita! Tá de bó! É, a câmera é cheia de jeito nenhum! Deixa, deixa, deixa! Legal, legal! É o Valdo Cruz! Pode saber também! É! 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 E a força que me vem Bandeira, volta e lenta É pecados, mas eu sou do seu lado E o nosso salva também E a nossa salvação é uma merda Só me guarda no chão E a força que me vem Bandeira, volta e lenta É pecados, mas eu sou do seu lado E o nosso salva também Eu sou Caíba, volta e lenta E a força que me vem Bandeira, volta e lenta Com a textura E a força que me vem Bandeira, volta e lenta E a força que me vem Acerteza, que peça o poder Onde foi o penado E o marido é meu E se pegando Minha mãe é Maria E a força que me vem Fechou, chão, turma E se corre na perna E como uma cor E como a trouxela O Daniel, o Daniel aí Daniel Estou molendo Lá não tiveram agora Estou só Música